Amor Nunca deixe de ser esse garoto que você carrega dentro de você Brincalhão, sorridente Sou muito grata a Deus por colocar você no meu caminho Eu me apaixonei por você, meu amor, por completa Quero cuidar de você, te proteger e te mostrar Que para toda e qualquer dor, o meu amor para com você é capaz de curar E que eu sempre estarei aqui com você e por você e por nós Eu te amo, meu amor 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 Eu te amo, meu amor